SEÇÃO 10. DISPOSIÇÕES COMUNS A TODAS AS SEÇÕES Artigo 668. Cessa a eficácia da tutela provisória prevista nas seções deste capítulo. § 1º. Se a ação não for proposta em 30 dias contados da data em que da decisão foi intimado o impugnante, o herdeiro excluído ou o credor não admitido. § 2º. Se o juiz extinguir o processo de inventário com ou sem resolução de mérito. Artigo 669. São sujeitos a sobrepartilha os bens. § 1º. Sonegados. § 2º. Da herança descobertos após a partilha. § 3º. Litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa. § 4º. Situados em lugar remoto da sede do juiz onde se processa o inventário. § 1º. Os bens mencionados nos incisos 3º e 4º. Serão reservados à sobrepartilha subaguarda e à administração do mesmo ou de diverso inventariante, a consentimento da maioria dos herdeiros. § 2º. Artigo 670. Na sobrepartilha dos bens, observar-se-á, o processo de inventário e de partilha. Parágrafo único. A sobrepartilha ocorrerá nos autos do inventário do autor da herança. § 2º. Artigo 671. O juiz nomeará curador especial. § 1º. Ao ausente, se não o tiver. § 2º. Ao incapaz, se concorrer na partilha com seu representante, desde que exista colisão de interesses. § 2º. Artigo 672. É lícita acumulação de inventários para a partilha de heranças de pessoas diversas quando houver. § 1º. Identidade de pessoas entre as quais devão ser repartidos os bens. § 2º. Heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros. § 3º. Dependência de uma das partilhas em relação à outra. Parágrafo único. No caso previsto no inciso terceiro, se a dependência for parcial, por haver outros bens, o juiz pode ordenar a tramitação separada, se melhor convier ao interesse das partes ou à celeridade processual. Artigo 673. No caso previsto no artigo 672, inciso segundo, prevalecerão as primeiras declarações, assim como o laudo de avaliação, salvo se é alterado o valor dos bens. Legenda Adriana Zanotto